Oi fofuchas, como é que vocês estão? Tudo bem aí? O vídeo de hoje eu resolvi trazer pra vocês um vídeo completo, a maquiagem completa Eu vou falando e vou fazendo pra vocês, tá? E a gente vai começar aplicando primeiro o primer da Ruby Rose Esse daqui que eu vou usar aqui, ele é o Photo Studio Ele tem um efeito Photoshop e eu gosto muito disso Porque ele deixa a pele bem lisinha Eu gosto de passar principalmente onde eu costumo ter cravos e tal E ele deixa um efeito blue, como se fosse um Photoshop, tá? Esse, na verdade, ele chama Studio Perfect da Ruby Rose Agora eu vou fazer as minhas sombras Eu fiz uma misturinha na qual eu derrete um lápis de sombrancelha Fiz um pouco de sombra e um pouco de óleo de cor E eu criei essa misturinha aqui, ela é tipo uma pastinha Aí eu coloquei nesse potinho que eu tinha, de um delineador em gel que tinha acabado E eu vou usar, eu uso ela primeiro na minha sombrancelha Com um pincel chanfrado de detalhe bem pequenininho E eu faço o desenho da minha sombrancelha, assim, ó E agora eu venho com sombra E preencho novamente A sombrancelha é feita Eu vou passar um corretivo nos olhos, tá? Pra gente poder selar aqui Eu vou usar um pincelzinho kabuki, assim Eu vou usar esse corretivo, essa paleta É... Desconceler Play de Conceler da Louis Ansi, tá? Uma outra paleta muito legal Pra essas coisas É uma paleta cremosa Eu vou usar esse daqui Esse corretivo Eu vou começar aplicando ele Vou pegar aqui, gente Com cuidado, com calma, sem pressa Pra não fazer bagunça Eu vou aplicar ele por toda a pálpebra Tá assim, ó Que é pra ela poder anular A cor da minha pele E não assombrar Ela fica muito mais visível Muito mais intensa, tá bom? Então você pode fazer isso assim Não precisa ser esse corretivo exatamente Você pode usar qualquer corretivo que você tenha em casa Que ele vai ter esse fundo Também pode usar Se você fizer a pele antes Pode fazer Usar de fazer De passar a base mesmo, tá? Vou abrir com esse pincel aqui Mas isso também pode aplicar com Uma esponjinha, ok? Não faz diferença E eu vou aplicar apenas em cima Porque Embaixo a gente vai fazer a pele Com base e tal Então vai Não vai ter necessidade agora Que lá eu vou usar corretivos De outras cores, tá bom? Olha, a pele está A pele do meu olho Está completamente Coberta pelo corretivo Pronto E a gente Começar A... Deixa eu fechar Isso daí eu faço muita bagunça Ok, ok Vou começar A nossa maquiagem Vou pegar um pincel de cembra Eu vou usar o da Macrylan Tá? Com a paleta De sombra De 28 cores Da Belle Angel Eu vou pegar um tom de marrom Vai ser este marrom Aqui Ele é bem escuro, tá? Bem terra assim E eu vou começar Aplicando ele Por todo o olho Eu vou aplicar bastante Vou pegar bastante produto E eu vou aplicar ele Desde aqui Eu vou pegar um tom de marrom Ele é bem escuro Como você consegue Eu vou pegar muito Eu vou pegar um tom de marrom Nós vamos agora pegar um pincel de esfumar Pode ser um bem fofão assim, este Ou este daqui da Vult, tá? O 15 da Vult, ele é bem legal pra isso Esse daqui é da China Mas o 15 da Vult vai resolver E a gente vai vir esfumando as bordas E a gente vai vir esfumando as bordas Vou aplicar um pouco mais de sombra, tá? Bem de leve Mas não vai ser... não vou subir tanto Só aqui nessa região aqui que eu achei que ficou um pouco clara, tá bom? Só aqui, ó Remarcação Nada de subir a sombra, tá? Só bem de leve, só pra a cor marrom aqui ficar um pouquinho mais Intensa, tá bom? E uma esfumadinha com o próprio pincel marrom Eu acho que ficou até um efeito mais bonito Porque eu não gosto de marcação Com o próprio pincel de marrom não Com o próprio pincel de sombra, tá? Pronto Eu não passei aqui porque aqui nós vamos aplicar Um pouquinho de corretivo Pra gente poder fazer o nosso detalhe Eu vou usar aquele mesmo corretivo que eu apliquei em cima, tá? Com o pincelzinho de corretivo E a gente vai marcar aqui em cima Como o meu olho, ele fica assim Aberto, ele está aberto aqui Vocês vão conseguir ver a maquiagem bem Então eu não preciso marcar tanto o cut crease Eu vou marcar certo no meu côncavo Se o seu olho, ele não marcar tanto Você pode marcar um pouco acima do seu côncavo, tá bom? Agora a gente vai fazer o meu côncavo Você vai procurar uma sombra E um tom de dourado Uma coisa assim que você acha interessante Uma cor bonita Que vai destacar Deixa eu olhar aqui entre as minhas sombras Essa daqui, a paleta da Belly Angel É esta sombra aqui, tá bom? Ó Ela é um tomzinho de dourado Ela é muito bonita Ela é bem diferente de todas as sombras que eu tenho Dourado meio champanhe E eu vou aplicar com o pincel de sombras Nesse Linho aqui Ótimo Agora a gente vai pegar o pincel de espumar O pincel de marrom Que a gente aplicou a outra sombra E vai puxar pra mesclar aqui as duas sombras, tá? É só passar de um lado para o outro Aqui Com o início E aqui no final também Você vai puxar o marrom pra cima da dourada, tá? Agora eu vou pegar uma sombra dourada, tá? Bem dourada mesmo Bem nesse tom aqui Bem ouro mesmo Com um pincel de fazer ponto de luz Que é esse daqui Eu vou pegar aqui um pouquinho, tá? E eu vou aplicar no meu canto interno Na lágrima aqui, olha Agora a gente faz o gatinho, tá? Eu vou usar o delineador em gel Vou usar esse aqui da Mary Kay mesmo Com um pincelzinho assim de Hum Aqui o pincel chafrado Que a gente pode fazer A vida tá duro Okay So Okay So Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. As olheiras, sabe gente? E ele é bem sequinho esse corretivo da Ruby Rose. Então você tem que aplicar e correr pra espalhar. Porque senão, minha filha, você fica com ele seco assim sem espalhar. Ele cobre muito bem. Olha pra vocês verem como ele tampa. Vocês estão vendo? Ele lavou muito bem. E eu gosto de puxar ele aqui um pedacinho pro nariz, tá vendo? Pra que ele tampa bem. Aí eu puxo aqui nessa região que tem tipo aqui uma marquinha. Aí aplicando ele, tampa tudo. Aqui. Normalmente eu gosto de fazer a pele e imprimir. Em inglês que eu faço o olho primeiro, mas enfim, né? Senão vai ir ao caos. Na pele eu vou usar a minha base Venomate com uma esponjinha umedecida. Essa daqui é a minha esponjinha da Kylie. Olha pra vocês verem que bonitinha, gente. A caixinha. A Kylie. Gente, essa aí eu comprei na... Contigo Presença aqui em Tuflotone. E é claro que ela não é original, né, gente? Mas a gente finge que... Eu vou aplicar dando batidinhas por todo o meu rosto. Com batidinhas mesmo, é igual eu sempre aplico. Vou usar pra contornar e iluminar este kit da Louis Anze aqui. Só que eu vou usar o contorno dele apenas. Porque pra iluminar eu prefiro o corretivo, tá bom? Então eu vou passar o contorno dele. Vamos terminar agora a parte de palco. Embaixo do olho, a gente vai pegar a sombra marrom que a gente aplicou em cima, tá? Essa marrom, grandona, fofona. E nós vamos pegar a sombra marrom com o pincel lápis. Esse tipo de pincel aqui, cônico, tá? Eles são bem fininhos. A gente vai aplicar na parte de baixo do olho. Esfumando. Muita gente tem dúvida, como eu também tinha, mais ou menos aonde que você tem que aplicar essa sombra. Então ela é na raiz dos cílios. Um pouquinho abaixo. Você esfuma. Não é muito abaixo. Porque senão fica muito marcado, muito pesado. Eu vou usar o meu da Boticário. Cadê? Aquele da promoção, sabe? Da Boticário, que todo mundo pegou. Que a Boticário deu o lápis pra todo mundo. Aí eu vou aplicar na linha d'água. Ah, me segue no Instagram, amiga. Olha que Instagram mais lindo. Mentira, tô cagada, feed. Mas... Eu quero tento. Eu juro que eu tento. Olha isso, gente. É o meu Instagram. Esse é meu feed. Não é organizado. Não é Tumblr. Mas é o meu. E é assim, porque eu sou assim. Eu tô organizada, eu sou bagunceira. Sai igual. Beleza? Beleza. É isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado da maquiagem. Olha aqui como é que ficou. Ó. Olha isso. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueça de se... Não se esqueça de se inscrever. De me dar aquele joinha. E de me seguir no Instagram. Beleza? Um beijo. Fica com Deus. E tchau. 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 Tchau.